Empresa pública pode contratar servidores temporários em caso de urgência. Veja agora no Plantão TCE. Em junho de 2020, a Metrobus anunciou o processo seletivo para contratar temporariamente 179 trabalhadores que deveriam manter o funcionamento de terminais de ônibus da Grande Goiânia. Mas uma denúncia apontou que o edital não foi bem divulgado. Tinha prazos curtos e ausência de critérios claros para a seleção dos candidatos. A denunciante requeriu a suspensão cautelar da seleção no que foi atendida pela relatora Carla Santillo com apoio do Tribunal Pleno. A Metrobus apresentou justificativas aceitas pela conselheira que determinou que, em futuras contratações, a empresa dê ampla publicidade ao edital de seleção e fixe critérios objetivos para a contratação de pessoal. Para mais detalhes da notícia, aponte sua câmera para o QR Code ao lado.